Ela custa 150 milhões de dólares e é transportada em 3 Boeing 747 e suas peças ocupam 40 containers. Dessa máquina saíram coisas que você usa todos os dias. Não sabe o que é? Então me segue no vídeo. Estamos falando da Twinscan NXE, fabricada pela empresa holandesa ASML ou Advanced Semiconductor Materials Lithography. Eu não entendi. Essa empresa é a única a produzir máquinas de litografia por ultravioleta extremo, ou seja, é uma máquina que faz chips de computador. As CPUs do iPhones, Androids, Macs e PCs mais avançados, até mesmo do Playstation 5 e do Xbox, são todas feitas nessa máquina. Mas o que seria esse ultravioleta extremo? É uma luz invisível olho nu, gerada por uma reação atômica desencadeada pela injeção de 1.3 milhão de watts de eletricidade que vaporizam microgotas de chumbo líquido. Essa luz é projetada sobre um molde que contém o desenho exato em detalhes nanoscópicos de todos os circuitos que irão formar a CPU. Só para vocês terem uma ideia, o chip M1 Max da Apple, um dos mais complexos do mundo atualmente, tem 57 bilhões de transistores espremidos numa área de 4 centímetros quadrados. E ele só consegue ser produzido nessa máquina. Para conseguir esse nível de precisão, a fábrica na Holanda é isolada do ambiente externo por duas paredes intercaladas por uma grossa camada de ar e sustentadas por mais de 1.500 estacas de 23 metros, que dissipam até mesmo as menores vibrações sísmicas vindas do lado de fora. A temperatura interna precisa ser mantida a exatos 21 graus. Qualquer desvio pode fazer com que peças metálicas se expandam ou se contraiam, afetando a precisão da máquina. Intel, Samsung e até mesmo a IBM usam as máquinas holandesas para fazer os seus chips. Mas seu cliente mais importante é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC. É ela que fabrica CPUs da Apple, da Qualcomm e alguns chips de vídeo da NVIDIA e processadores da AMD. A TSMC é a fábrica de chips mais moderna do mundo e é também o foco das tensões militares entre China e Estados Unidos. Em 2020, a China teve um superávit comercial de 535 bilhões de dólares. Óbvio, ela fabrica de tudo e exporta de tudo. Mas no mesmo ano, o país comprou 350 bilhões de chips do Ocidente, mais do que ele gastou importando petróleo. Se os chineses conseguissem fabricar as próprias CPUs, poderiam dobrar o seu superávit comercial. Principalmente, poderiam ter mais controle sobre o próprio destino. Em 2019, o então presidente Donald Trump decidiu impor sanções econômicas à multinacional chinesa Huawei. Naquela época, a Huawei tinha acabado de se tornar a segunda maior fabricante de celulares do mundo, só atrás da Samsung. Com as sanções, as empresas americanas ficaram proibidas de vender componentes para a Huawei. Entre elas, a Qualcomm, que produz os Snapdragons. Isso mesmo, os Snapdragons, processadores que tem todos os telefones por aí. E, obviamente, a Snapdragon também é o processador mais utilizado na China. Resultado, a Huawei teve graves problemas e foi forçada a vender sua divisão de smartphones. Lembrando que ela era a segunda maior fabricante de telefones do mundo. E, do nada, foi forçada a vender toda a sua divisão. Isso mostra o poder dos Estados Unidos. Se eles decidirem proibir a venda de chips para alguma empresa chinesa, ela estará praticamente morta. Porque a China não consegue fabricar CPUs modernas. E não é que ela não tente. A China tem uma empresa equivalente à SML, que se chama Shanghai Microelectronics Equipment. Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Mas as máquinas de litografia produzidas por ela estão décadas atrás das ocidentais. Essa independência é necessária porque toda a tecnologia da SML é protegida pelo Acordo de Vassnar, um tratado de 1996 que foi assinado por 42 países e proíbe a exportação de armas e tecnologias que possam servir a fim civis e militares para alguns países. E entre esses países está a China. Afinal, CPUs não servem só para celulares e PCs. Eles também controlam sistemas de aviões, navios, mísseis, entre outras tecnologias militares. Também a questão de domínio comercial e até mesmo de espionagem. Os holandeses até já tentaram vender máquinas de litografia extrema para os chineses. Mas sofreram pressão do governo dos Estados Unidos, que conseguiu bloquear o negócio. Em março de 2021, a National Security Commission on Artificial Intelligence, um grupo criado pelo Congresso americano para estudar aspectos geopolíticos da inteligência artificial e de outras tecnologias, recomendou negar as licenças de exportação de equipamentos capazes de produzir chips de 16nm ou menos, em especial equipamentos de ultravioleta extremo para a China, visando justamente retardar o desenvolvimento tecnológico chinês. Por meios normais, os chineses dificilmente vão conseguir as tecnologias de ultravioleta extremo nos próximos anos. Mas existe outro jeito. Invadir Taiwan e assumir o controle sobre a TSMC com tudo que tem dentro dela, inclusive as máquinas de litografia extrema. Se a China fizesse isso, ela não só se tornaria autossuficiente em chips, mas também teria o poder sobre o Ocidente. Os americanos sabem disso, tanto que já estão até se mexendo. Recentemente, o governo dos Estados Unidos solicitou que a TSMC forneça informações sobre as suas tecnologias e abra uma fábrica em solo americano. A fábrica já começou a ser construída, no Arizona, a um custo de 12 milhões de dólares. Nesse meio tempo, a China segue ameaçando Taiwan. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito a sua atenção e toda a sua paciência. Eu peço encarecidamente que você não esqueça de curtir e também de seguir o nosso canal. Sempre tem informação nova, toda quarta-feira às 7 horas a gente posta um vídeo novo. Então se liga, não esquece também de ligar o sininho, para que toda vez que sair alguma coisa nova, você seja o primeiro a saber. Muito obrigado pela sua atenção de novo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.